É de conhecimento de todos que eu sou, você tu dá Você tão imenso, sempre deixa uma bagunça Uma poeta revoltada que me achota é tipo a Rússia Muita coisa nem te conto, senão tu se assusta Ele chega dando um papo mais pra frente De astúcia, sabe que essa buceta Ela é tipo upa-lumpa, chocolate quente, suculento Ele se lambuza, quando eu tô de quatro Ele geme igualzinho uma puta Ele quer usar meu casaco agora Posto histórias, quatro embala, trovão Se me tontear, eu já vou cair fora Não quero saber de papo de emoção Mas dele e amigos dele me odeiam Porque eu quebrei seu próprio coração Foi mal novinho, mas tu é emocionado Fica sempre na própria emoção Pô Vejo um papo de romance, porra Eu só quero esse pau comer Ele não é meu namorado, mas aquele pau Me encarrega o descer Ele tem língua de seda e mama meu peito Como se fosse um bebê Me come gostoso negro e gravar um filme Como se fosse um bebê Unha de fibra segurando o copão Tem balada ver o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção São cinco da tarde, o tesão me consome Vou trepar contigo, hoje é me como e some Na base suave, querendo treta Hoje é tudo na minha buceta Vem o chocolate, tô ponta pra bate Buceta gostosa igual abacate Pediu wi-fi, assim é sacanagem Tapa na cara e na bunda, massagem Ela gosta quando chupa devagar o peito dela Hoje eu ganhei VIP, a festa é na xerica dela Ela gosta quando chupa devagar o peito dela O foda é que ela é minha e ela sabe que eu sou dela Tem balada ver o que quebrou seu pênis Unha de fibra segurando o copão Tem balada ver o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção Unha de fibra segurando o copão Tem balada ver o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção Unha de fibra segurando o copão